Sobre um clima de forte emoção, o ex-vereador David Miranda foi velado no Palácio Pedro Ernesto. A gente começa esta edição mostrando a despedida de amigos, familiares e políticos durante uma cerimônia aberta ao público. A reportagem é de Sérgio Costa. Uma união de forças foi no abraço coletivo a despedida emocionada ao ex-deputado federal David Miranda. O saguão do Palácio Pedro Ernesto ficou lotado de amigos, parentes e representantes de diferentes setores. Da política, da religião, do movimento LGBTQIA+, e dos direitos humanos. David foi uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. É difícil não me emocionar lembrando. Eu o conheci sendo vereador com a Marielle aqui na casa. E desde o início do mandato dele aqui como vereador, a gente estreitou uma amizade. O David se tornou o meu melhor amigo. E era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito companheira. E acho que é assim que deve ser lembrado. Sabe, com o sorriso largo, com a generosidade, com todo o carinho que ele tinha pelas pessoas. Toda a sua prática, muito amorosa, com todos, muito respeitoso. Acho que é com essa alegria que a gente deve lembrar da memória dele. A lembrança de uma pessoa, de um ser humano muito querido, respeitoso. Uma pessoa que lutava pelos seus ideais. Independente da ideologia, ele respeitava a todos. O David deixa assim no meu coração uma saudade muito grande. O David era um menino jovem, extrovertido, se dava muito bem com todos nós. E o convívio conosco foi pequeno. Ele só ficou aqui dois anos, eleito vereador. E para mostrar para o que veio, dois anos depois ele candidatou-se a deputado. Não foi nem a estadual, foi logo para a federal. E ganhou a eleição para a federal. O presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlo Caiado, falou da atuação marcante durante os dois anos em que David Miranda esteve no Parlamento Carioca. O David, ele tinha dois aspectos. O aspecto pessoal, que era uma pessoa muito próxima aqui dos parlamentares. Eu fui vereador com ele, uma pessoa muito amiga, parceira, intensa em estar conversando conosco. E na parte política também, tem uma trajetória como vereador, como deputado federal. Até a gente teve muitos embates, ele defendendo um lado e eu defendendo o outro. Mas sempre muito elegante, muito produtivo, que faz parte da democracia. David Miranda deixou mais do que saudades. Um legado representado no rosto de cada pessoa que passou por aqui. O David representava, não só para a cidade do Rio, para o estado do Rio, para o PDT e para todos os locais por onde ele passou, ele representava tudo aquilo que a gente espera da sociedade. Ele lutava pela educação, ele enfrentava o preconceito, ele não tolerava a violência, ele lutou muito na vida dele nesses últimos meses, quando ele teve a sua saúde atingida. Eu acho que a gente tem que pensar sempre do ponto de vista, para além do legado que ele representa, de todas as funções que a gente sabe que ele exerceu, de toda a liderança, de todo o exemplo. Acho que o lado humano, quem teve a chance, como eu tive, de conviver com ele, pode falar, e como foi mencionado aqui, essa lembrança sempre muito amorosa, muito afetuosa, de uma pessoa que olhava o ser humano na sua intereza, que olhava para além de qualquer posição, de qualquer cargo, mas conseguia enxergar, dar atenção. Você conversava com o David, você se sentia acarinhado, você se sentia, tipo, ele está prestando atenção no que você está falando, ele quer saber de você. E nesse mundo de tanta superficialidade, ele ia justamente no contracíclico disso. Durante o velório, a família de David Miranda ouviu várias declarações feitas por ele ao longo da trajetória política. Foi um dos momentos de maior emoção. O marido de David Miranda, o jornalista Glyn Greenwald, ficou o tempo todo abraçado aos três filhos. Ele falou sobre gratidão, cumplicidade e amor. Eu era meu marido, mas meu melhor amigo, minha alma, minha alma, minha alma, tudo, tudo, que eu tinha na minha vida aqui, em Valor, a tua casa, porque eu tinha mais coragem, mais força, mais paixão, mais com paixão, porque eu tolou um dia que eu conheci na vida. Ao lembrar que o marido completaria hoje 38 anos, Glyn fez questão de agradecer a esta mulher que adotou David quando tinha apenas cinco anos, depois de ficar órfão. Tenho David a chance, acolhei o David quando seria muito fácil para ele ficar totalmente esquecido para a sua sociedade. E essa mulher é um exemplo inacreditável que mudou o David e ele queria copiar o Dona Liane com meus filhos, 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 com meus filhos. Um salve. David morreu após passar nove meses internado em uma unidade de terapia intensiva por causa de uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. Superou várias vezes momentos de gravidade, uma demonstração de força que ficou eternizada nas lutas defendidas. A expressividade da política dele estava na vida pessoal dele, que revelava sobre o amor à família, sobre o amor às pessoas, aos direitos humanos. Foi um grande ativista, sem dúvida nenhuma, na pauta dos direitos humanos, em especial na pauta LGBT, dando a sua vida como um exemplo de luta, como um exemplo da construção da sociedade mais justa que ele tanto sonhava e construía na sua prática. O Rio e o Brasil precisam de David Miranda, de pessoas que, enfim, como disse ali o Glenn, que tiveram todo tipo de obstáculo na vida, desde a sua orientação sexual, passando por sua origem, sua cor, e conseguem superar esse obstáculo. Estabelecem pressões, pressões legítimas, que nos fazem melhores governantes, melhores seres humanos. Então, acho que é uma perda muito grande para a cidade. Óbvio que tem aqui um lado uma carga emocional pessoal muito grande para a família, para os amigos, mas, sob o ponto de vista simbólico, é uma grande perda para a cidade. O corpo de David Miranda será cremado amanhã, em uma cerimônia reservada à família dele. E por causa do velório de David Miranda, no Palácio Pedro Ernesto, o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado, suspendeu a sessão extraordinária que aconteceria nesta quarta-feira.